Esteve! Ai! Não! Cara, hoje vai ser o ciclo de vida do beijo do Luca! Quer dizer... O ciclo de vida do beijo do Luca com a Julia vai ser o próximo vídeo! Esse aqui vai ser o ciclo de vida do Luca e do Alberto! Nossa, que sensação! Cara, que sensação! O sistema merece um prêmio, ó! Ai! Meu Deus, Esteve, seu safado! Galera, olha só! Esse aqui é meu amigo Esteve, ele tem um canal também, então confere o canal dele! Se você é novo, se inscreve e tal! O link tá aí na descrição! No meu também, deixa o like e tamo junto, beleza? E bora começar essa aventura! Esteve, eu fiquei sabendo que o Luca e o Alberto, eles estão ali na praia, né? E eles... Detalhe, detalhe, Esteve! Aconteceu alguma coisa com eles que eles estão humanos! Eles saíram do mar, né? Quando eles saem do mar, eles viram humanos! Mas eles estão humanos direto! Mesmo eles entrando na água, eles não se transformam mais em peixe! Sério? Então, é o seguinte... Pra gente conseguir fazer esse ciclo de vida, a gente vai ter que se transformar eu no Luca e você no Alberto! E depois a gente vai ter que fazer o triatlon pra que acai! A cada vez que a gente rodar no triatlon, ó! Primeiro vai ser natação, depois vai ser comer e depois vai ser corrido de bike pra finalizar! A cada uma desses níveis aí a gente vai evoluindo, ficando mais poderoso, beleza? Cuidado, Esteve! Vamo... Vamo lá procurar o... Vamo lá procurar o Alberto e o Luca pra gente se transformar neles! Eles devem estar aqui na praia! Esteve, Esteve, Esteve! Vamo pegar um carro aqui, pode ser... Pode ser esse carro da Claro, esse carro da Claro! Brick, 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 Brick! Meu pai passou... Meu pai passou... É... É... Superbonder... É supercola no meu celular e ele colou na minha mão! Aaaah! Que isso? Que isso, celular da mal doido, seu viciado! Aaaah! Não sai, tá? Vamo pegar o celular, agora eu vou usar o menino de celular! Vai, vai! Fica com o menino de celular aí! Entra aí no carro da Claro! Entra, Malu! Pera aí, deixa eu ver se eu consegui me lembrar! Só dá uma ré! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Olha, olha, olha! Olha! Tá mandando bem, tá mandando bem! Tá conseguindo, tá mandando... Olha, olha, olha! Aaaah! Foi só dar uma freada aí na doidão! Vai, vai! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Tá, eu fiquei sabendo que eles estão aqui pela praia, velho! Eu só não sei exatamente o lugar exato e tudo mais onde eles estão, mas a gente pode procurar... Mas pera aí! Eles não tão conseguindo se transformar mais em peixe! É, eles não tão conseguindo se transformar! Daí, cara, a gente vai ter que usar o ciclo de vida pra gente evoluir eles! E daí eles vão se transformar, né, cara? Aaaah! Nossa, a gente vai ajudar eles! Exatamente! A gente vai ajudar eles! E no final a gente vai voltar, se é a gente, e eles vão estar ajudados! Olha! Oh! Freia! 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 Estão os três aqui! Fala aí, Luca! Alberto! Olha, tá até a Julia aqui, Steve! Aquela menina que você achava bonita, queria dar uns beijos! Ô gatinha! Passa o WhatsApp aí! Pode dizer que eu já vou anotar, tá bom? Aqui, ó! Para! Fui seu danado! Ai, não! Tá bom, gente! Olha só, Steve! Pra gente poder se transformar neles, a gente vai precisar que a galera deixe o like no vídeo! Eu quero me transformar no Luca, então eu tô na frente do Luca! Vai! Fica na frente do Alberto ali! Eu quero transformar na Julia! Não, não! Não, não! Então vai! 3, 2, 1 e... Deixa o like, galera! Uou! 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 Olha isso! Deu certo, Steve! A gente conseguiu se transformar no Luca e no Alberto! Tadinha! A Julia vai continuar sendo ela, mas não tem problema nenhum! Eu tô... Para! Para, Alberto! Tá bom, Alberto! Olha só! Você pode ver, a gente vai entrar dentro da água e não vai se transformar em peixe, olha! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Olha, não conseguiu! É verdade! Entendeu? Então a gente vai ter que ajudar eles, mano! E para a gente ajudar, a gente já tá em fírito na corrida e bora fazer esse triatlon aí, mano! Eu acho que ele começa, Steve, se eu não me engano ele começa bem ali, olha! O que que que? Tem um cara por ali! Pra onde? Alberto! 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 É a Julia! Espera aí! É a Julia? De novo! Ah! Alberto! Sou eu? Você tava beijando a Julia! Ah! 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 Levanta, cara! Calma, calma! Vamos sair daqui! Essa praia tá meio louca! Tá! Que negócio bizarro, cara! Beleza! Mano, bora começar então aqui! Primeiro a gente tem que fazer a parte da natação! A gente vai ter que nadar daqui até ali naquele pia ali pra ver se a gente vai se transformar em peixe! Então vem, Alberto! Vai, 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 vai! Uou! Nadando, 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 nadando! Nossa senhora! Todo mundo, olha, olha a competição de natação! Vamos ver quem vai vencer, hein! Competição de natação! Eu nunca vi... Nossa! Olha o Roberto Pelão! Para, Roberto! Para! Não... Eu vou te pegar! Toma! Ai! Vou dar uma afundada aqui! Ai! Eu não tô me transformando em peixe! Isso aqui me incomoda muito, pessoal! Porque o Nuka ele se transforma em peixe! Era pra gente ter o nosso, entre aspas, super poder! Pra gente poder, né, correr super rápido na água! Nadar super rápido e tudo mais! Mas assim fica complicado, né, sendo um humano normal! Alberto! Cadê o Alberto? Cadê você? Você tá perto do Pir já? Já tô chegando no final aqui! Já tô dando a volta! Já tô dando a volta! Tô indo pra segunda etapa! Segunda etapa aqui é comer! Ai! Beleza, 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 beleza! Chega aí, galera! Já é pra eu evoluir! Uou! 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 E eu? Nossa, que sensacional! Funcionou, Alberto! Mas eu acho que você não se transformou porque você... Perdeu! Não resisti! É só quem vence a corrida que começa a se transformar! Então a gente só vai poder ajudar um dos dois! Vai ter que ser o Nuka, né, Jack? Tá bom! Mas agora a gente vai ter que fazer a competição de corrida! Eu vou comer esse hot dog aqui! Quer dizer, de corrida não! De comida, né? É! Tá, caramba! Vai, 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 vai! Eu quero um hot dog! Quero um hot dog! Vou beber um cafezinho! Cuidado, Alberto! Beleza! Vou pegar o hot dog aqui e vamos comer tudo! Vem! Eu vou assar ele direito pra você! Ele tá mal assado, cara! Ah, ele tá assado! Assi ele aí então pra mim! Assi ele aí pra mim então, hein, Albertinho! Vambora, filho! Já trabalhei, ó! Ó, Alberto! Ó, Alberto! Com a chapa, galera! Ó, Alberto! Com a chapa! Olha, ó! Tá assando! Tá assando! Olha, tá assando! Ó, eu já tô comendo aqui! Hum, delicinha, delicinha! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Hum, muito bom, muito bom, mano! Nossa Senhora! Aí, ó! Comidinha top do Alberto! Enquanto ele tá fazendo a comida, galera, eu vou tocando um violão! Ai, caiu tudo! Desculpa! Beleza! Tem que beber! Tem que beber! Porque se eu não beber também não vai adiantar nada! Beber aqui no Starbucks! Beleza! 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 Tem que beber! Não, já tá suave, hein! Já tá suave, hein! Galera! Já comeu bastante! Vambora, Alberto! Próximo nível! Calma! Eu ganhei a comida! Eu ganhei a compensação de comida! Eu vou evoluir! Meu Deus! Quem você virou? Pera aí! Eu tô limpando a praia! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você virou Hulk! Eu virei o Hulk! Tá bom! Agora a gente vai ter que fazer a competição de corrida! Eu acho que... Eu errei alguma coisa ali na comida que eu comia! Deve ter comido radiação gama! Tá! Mas agora na corrida de bike eu vou poder voltar esse... Mas... Como que você vai conseguir subir na bike com esse tamanhão, hein! Nossa! Vai ser complicado! Talvez eu quebre a bike! Mas a gente tem que achar ela e apostar a corrida final! Vamo logo! Vamo logo! Garoto Grondon! Garoto Grondon! Ai, cara! Eu sou o Luca, cara! Exatamente o Luca! Luca, Grondon! Parece o Rook! Ah! Eu sei! Eu tenho que voltar a ser eu! Por isso que eu tenho que ganhar... NÃO! Garoto Grondon! Ah! Eba! Ele bateu! Agora ele se ferrou, seu início! Vambora! Vambora! Garoto! Figas no vale nessa competição! Figas no vale! Oh, meu Deus do céu! Galera, lembrando! No final, se eu vencer... Eu acho que eu vou vencer! Se eu vencer, eu vou ganhar dinheiro suficiente pra comprar uma Vespa com o Alberto e viajar o mundo inteiro de Vespa! E vou voltar a ser o Luca, né? Que eu não quero virar o Hulk pra sempre! Cheguei! Eba! Eu venci! Uou! Uou! Contei a ser o Luca aqui do mar! Tudo bem! Eu tô fora do mar! Não era pra executar! Ah! Garoto! Garoto! Eu vou te pegar, cara! Agora eu vou comprar a Vespa de você porque agora eu ganho muito dinheiro na competição, galera! Pessoal! Derrotamos aqui o Hercule! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Confere o canal do meu amigo Steve, que tá aí! É o primeiro link na descrição! E até o próximo vídeo! Valeu! Falou! E até a próxima! E lembrando, se vocês gostam desses vídeos de Luca, é só comentar aí embaixo e deixar o seu like! Valeu!